ALEGRIA Haja alegria Haja Casal Garcia Foi entre amigos e conhecidos que José Filipe Lima voltou a pisar o único relevado em que se sente em casa. O golfista português organizou um torneio de angariação de fundos no último domingo de abril. É quase a minha primeira casa, eu andeci cá, joguei cá, aprendi cá, o meu pai trabalhou cá há 37 anos. Sim, estou só com o filho aqui deste golfe, por isso é um prazer estar cá. Já ouviu-se o sítio que é muito bonito, é uma oportunidade que tive a sorte de jogar cá. Gosto-me muito de estar cá, sinto-me muito bem, o pessoal conhece-me muito bem, é mesmo um prazer e foi por isso também que quis fazer o meu torneio cá. Este ano estava com poucos patrocínios, estava a tentar encontrar outra forma de ter um bocadinho de dinheiro para começar a época, porque como toda a gente sabe, hoje em dia está muito difícil encontrar patrocínios. E tive a sorte de oportunidade de jogar aqui no meu campo, com o gol do Sandor Aguatesh, e de convidar alguns amigos e patrocínios que já tinha. E espero que o pessoal vai gostar, porque é verdade que é um dia importante para mim, que isto vai me ajudar a continuar a época. José Filipe Lima foi considerado durante quase sete anos o melhor jogador de golfo português, mas depois de ter pedido transferência da Federação Francesa, onde já era considerado também o melhor jogador de golfo nacional. Há dois anos, uma lesão acabou por obrigá-lo a descer à segunda divisão, onde os patrocínios se casseiam. Este ano falei com muito povo português morando em França, e é verdade que é um povo que ajuda-me muito. Estava a precisar e eles tiveram mesmo cá para ajudar-me. Agradeço muito, claro, os meus patrocínios, que seja como a CFM, o Real Marbro, as pastelarias Canelas. E por isso é verdade que é um apoio que precisava e que encontrei neste povo aqui, que tem um bocadinho as mesmas origens que eu, como português, mas morando em França. O jogador garante estar física e psicologicamente em forma para mais uma época desportiva. Está a começar bem, está a começar muito bem. Estou muito em forma física e também na cabeça estou muito melhor que o ano passado. Depois toda a gente sabe como é o golfo, não é? O golfo é uma coisa que de um momento para o outro pode fugir, mas é verdade que estou melhor preparado que os outros anos. Tenho mais apoio, como estava a dizer, do povo português e agora é só continuar a trabalhar e pedir um bocadinho de sorte. Tchau, tchau.